É aquela satisfação que você sente quando você consome o conteúdo e acha que entendeu. Você não verificou se você realmente entendeu, mas você acha. E traz aquela sensação de orgulho mesmo, de você viu a aula e entendeu tudo. Tá me entendendo? Então, eu tô falando desse tipo de sensação. A sensação aqui, especificamente da dica 3, é a sensação de que você colocou no seu cronograma de estudos, você colocou lá um período específico pra estudar. Vamos chamar de hora de foco. Naquele período específico, a segunda-feira, de 8 até as 10, eu vou estar estudando, eu vou estudar matemática e português, sei lá. Beleza? De 8 às 10. E aí, naquele período bloqueado do seu cronograma de tempo, você tá realmente lá sentado na cadeira, com o material na sua frente, com a videoaula, ou o professor lá no Skype, alguma coisa, você tá lá. Mas você não tá lá de verdade. O grande problema aqui na dica 3, e que eu vejo alguns alunos passando, é que existe uma sensação, um orgulho mesmo de ter... Ah, eu estudei 20 horas essa semana, estudei 30 horas. Beleza, tem esse orgulho, mas não é um orgulho verificado. Como assim? É, se você for lá, naqueles 30 minutos, naquelas 2 horas, e realmente olhar pra pessoa durante os estudos, a pessoa tá olhando pro lado, tá olhando pra cima, tá olhando no celular. Ou seja, a pessoa não está necessariamente, dentro daquele bloco de tempo, utilizando todo o tempo disponível pra estudar e aprender e entender e tudo mais. Ela tá se distraindo. Ok? Então, aqui é necessário que você traga essa clareza durante os seus estudos. Ok? Você precisa, dentro daquele período, nem que seja 30 minutos, você precisa estar consciente de que nada pode te distrair. Naquele período de tempo, a única coisa que você vai fazer é se concentrar em estudar aquela matéria. Nada mais. E é claro, existem formas de você fazer isso, e que te trazem essa clareza que eu tô falando pra você. A melhor dica de todas é a do Pomodoro. Então, a dica do Pomodoro é fantástica. Então, se você sabe utilizar o Pomodoro, usa ele, usa as regras específicas dele, e aí você vai conseguir estudar sem distração, super concentrado. Não dá pra me falar aqui, porque eu já reservei um tempo específico pra essas dicas aqui. Se você quiser que eu fale mais sobre o Pomodoro, escreva aqui nos comentários. Eu quero que você faça um vídeo sobre o Pomodoro e tudo mais. E, você sabe, eu sempre faço os vídeos que vocês me pedem. E, você sabe, eu sempre faço os vídeos sobre o Pomodoro e tudo mais.